O Ministério das Relações Exteriores atualizou nesta quinta-feira as orientações aos brasileiros que estão na Ucrânia e precisam deixar o país. Segundo o Itamaraty, são cerca de 500 brasileiros no país do leste europeu, mas o número de pessoas que já pode ter saído da região ainda é incerto. O Itamaraty orienta que os brasileiros em Kiev devem permanecer em casa, seguindo a recomendação das autoridades ucranianas. Já os brasileiros no leste do país devem abandonar a região. Os que não puderem deixar o país por meios próprios ou seguros devem se deslocar a Kiev e contatar a embaixada. Brasileiros que estejam em Odessa ou Lviv devem sair da Ucrânia rumo à Moldávia ou à Polônia. De uma forma geral, brasileiros que estejam em condições de deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia são orientados a fazê-lo tão logo possível após informarem-se sobre a situação de segurança local. A embaixada do Brasil ou a de qualquer outro país não tem condições de fazer operações de resgate. Na manhã desta quinta-feira, o Itamaraty destacou por meio de nota que acompanha com grave preocupação os ataques da Rússia à Ucrânia. Segundo o comunicado, o Brasil, como membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, participa das discussões em todas as partes em busca de uma solução pacífica para o conflito. Esperamos que o desenlace seja conforme a Carta das Nações Unidas. Vale lembrar que o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, em seu primeiro parágrafo, diz Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que está empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e reforçou que a embaixada em Kiev permanece aberta e pronta para ajudar. Brasileiros que quiserem mais informações podem acessar o site kiev.itamaraty.gov.br ou a página do Ministério das Relações Exteriores no Facebook.